Bom dia, rapaz. Vou fazer um teste aqui em casa, para ver e entender que está boa. Aqui está uma nota 10. Vou fazer um teste aqui para colocar no seu canal do YouTube. Viva Deus. Continua pedindo o impossível. Porque é impossível Deus falar na tua vida. Ana não podia ter filhos. Ana não podia ser mãe. Mas Ana foi falar com Deus do impossível. O Deus que faz o que de quem pode fazer. Ana chorou nos pés do Senhor. Ana orou e a oração Deus ouviu. Faz como Ana chora nos pés do Senhor. Eu não sei o que você está pedindo, mas Deus sabe como Deus se lembrou de Ana. De quem se lembrará o Senhor. Ana, mulher acusticada. A sua inimiga vai irritar a minha vida. Agora ainda chegou. O rei não tem calor, que aqui será louvado, como o rei adentro, aleluia, 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 aleluia. O rei não respondeu, disse que é o meu filho, aleluia, 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 aleluia. Derrama a minha alma perante, derrama a tua alma perante o Senhor, então respondeu em mim, e disse vai e vai, e o Deus é Israel, aleluia, 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 aleluia. Ele cantou, de madrugada adorou, eu cantar conheceu a Ana, e dela o Senhor se lembrou. Ana chorou, despeço o Senhor, Ana orou, a oração Deus ouviu. A padre de Ana, o Senhor abriu, e o filho nasceu, pra ser do Senhor, a oração Deus. A padre de Ana, o Senhor abriu, e o Senhor abriu, e o filho nasceu, pra ser do Senhor, para sempre do Senhor. Clube de Benefícios do bebê, estuda a colega. Clube de Benefícios do bebê, é o Senhor abriu, e o Senhor abriu, e o Senhor abriu, e o Senhor abriu, e isso é do Senhor abriu, e o Senhor abriu, aleluia, aleluia, aleluia. Pente-se, vai em paz E o Deus de Israel Te conceda a Tua bendição E Ana levantou De madrugada adorou E em Cana aconteceu a Ana E nela o Senhor se lembrou Não dá, não Heil, não pouca Não dá, não, oh Senhor Que é grande, oh Senhor É que Deus fez na vida minha Ale, Deus de Israel E em Cana deu Tão For Name Amém. Amém.